Olá, tudo bem? Eu sou Patrícia, esse é o canal Patrícia Viaja, para quem está acompanhando aí os últimos acontecimentos dessa viagem, está aqui na Colômbia, em Cartagena, e os dias que a gente ia passar aqui na Ilha Rosário, eu fiquei doente, né? Tive uma infecção urinária e tive que ficar alguns dias aí em repouso. Agora eu estou começando a sair bem pouquinho, assim, hoje está mais nublado, né? Está o sol, mas está mais nublado, acreditem! E aí a gente aproveitou para fazer uma caminhadinha aqui em Boca Grande, que é uma das partes que é uma região residencial e turística, mas é um pouco mais moderna do que a cidade antiga lá, a cidade amuralhada. Aqui é a parte da praia, né? Não tem muita gente hoje. Tem pouco turista realmente na cidade, os turistas ficam mais para lá e para a questão de praia, as pessoas preferem ir mais para a Ilha Rosário. Eu estava falando no outro vídeo e o áudio ficou um pouco ruim, então eu vou repetir. Eu acionei o seguro viagem, né? Eles me deram um suporte médico depois que eu voltei do hospital, consegui fazer uma consulta com o médico do seguro. Ele revisou lá a medicação que o médico do pronto-socorro receitou, concordou com a medicação, falou para eu seguir aquela medicação mesmo e o meu médico no Brasil pediu para fazer de novo um exame de urina quando eu chegar, senão eu tive uma infecção urinária, tá? Com sangramento, assim, bastante sangue. E agora eu já estou bem melhor já, no primeiro dia que eu comecei a tomar medicação já cessou o sangramento e aí quando eu chegar, assim que eu chegar no dia seguinte eu já vou fazer esse exame já e já tem consulta marcada e tudo, né? Com relação ao atendimento aqui, né? Eu já sabia que eu deveria pegar todos os recibos e a fatura detalhada de tudo que fosse feito. No dia do atendimento, eles só me deram um relatório médico com o resultado dos exames que eu fiz e eu recibo só o valor cheio do que eu paguei no cartão, que eles exigiram dois pagamentos lá. Não foi muito alto, foi uma questão de menos de 500 reais que eles exigiram que eu pagasse e eles teriam que me devolver, porque não foi usado tudo, uns 100 reais, cento e poucos reais. E isso eu não estou conseguindo receber de volta, porque simplesmente a clínica, o telefone que eles deram para eu entrar em contato, eles não atendem e não tem um atendimento físico para isso. Aí eu consegui mandar um e-mail, me responderam pedindo os comprovantes de pagamento e depois não teve mais uma nova resposta sobre isso, né? Não teve um andamento ainda. Eu vou tentar pedir o reembolso com base nisso que eu tenho, né? Nesses exames aí, no relatório médico do atendimento, né? Que obviamente comprova que eu fui atendida, né? A ligação para o próprio seguro antes de eu ser atendida também comprova que eu fui atendida, né? Depois eu passei numa consulta com o médico do seguro. Enfim, vamos ver o que vai dar e depois eu comunico aí para vocês, eu deixo uma legenda aqui para dizer o que aconteceu, tá? Porque esse vídeo a gente só vai colocar no ar daqui uns dois meses ou mais, né? Porque ainda tem outros vídeos da outra viagem que a gente fez ano passado. Então é isso aí, hoje é o último dia em Cartagena, amanhã a gente vai embora, né? Vai voltar para Bogotá e depois para o Brasil. E a gente está fazendo um passeiozinho aqui, é uma parte que a gente não veio ainda, mas basicamente é essa praia que não é muito bonita, o mar é mais escuro. Então vou deixar vocês aí com as imagens de hoje. Eu sou Patrícia, esse é o canal Patrícia Viaja, se você está gostando dos vídeos, se inscreva no nosso canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.